Infelizmente, não. Eu sou um pós-colonial. O dia de hoje coincide com os 500 dias da prisão do Lula. Então, isso que faz essa noite ainda mais especial. Porque tudo isso que a gente está vivendo no país tem como momento central esse fato. Sem o qual, sem a prisão do Lula, nada disso estaria acontecendo. Então, a gente tem que ter a atenção máxima dos significados dessa prisão. A gente fica cometida com a prisão de relação ao Lula. Independente da gente não saber, não é assim. Então, eu gostaria só de lembrar dessa data de 500 dias da prisão do Lula. Essa noite é especialíssima. E, além do professor Sulemonio Bastir Dianne, que vai nos falar sobre Bergson e a negritude, Temos também imenso prazer em ter a presença da Silene Marques, professora da USTAR, que vai fazer algumas questões, vai propor algum debate, mas também será aberto ao público. Então, a gente está começando agora. Não tem hora para acabar. Ontem, confesso que ficamos muito tempo e o tempo passou sempre que percebêssemos, né? Enfim, não queríamos, é claro, cansar o professor, mas, enfim, na medida das nossas forças, a gente pode ficar, porque a sala está reservada, mas também não tem obrigação. E eu sei que muitos, talvez, precisem ir para a aula, enfim, mas é tempo de, pelo menos, pegar a frente. O essencial, né? O início. Temos uma intérprete aqui, profissional, ficamos muito felizes e agradecidos. O Cândido vai falar um pouco do contexto, né? Que possibilitou tudo isso. E, então, finalmente, agradecer ao Cleber, sem o qual nada disso estaria acontecendo. O Cleber Lambert, professor da Unilab, né? São Francisco do Conde, né? Onde o professor esteve semana passada, o professor do bachista, que era semana passada, dando o curso. E, enfim, o Cleber, vou te passar a palavra para você trazer o seu contexto. E, na sequência, a gente começa a conferência. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Sandro Boron por nos recepcionar, juntamente com os demais professores, professoras e professoras aqui do Departamento de Filosofia da Universidade, aos alunos e as alunas aqui presentes. Agradeço pela recepção dessa atividade hoje aqui. Eu gostaria, com essa fala inicial, que eu espero ser breve, falar um pouco sobre o contexto da vinda do professor Soleimani Bachir de Ame ao Brasil, que tornou possível, obviamente, essa atividade aqui hoje. Nós realizamos na Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, um evento, um evento chamado Estágio Master Mundus Eurofilosofia Unilab. Esse estágio nasce de uma colaboração entre o Grupo de Pesquisa Geofilosofia, que eu coordeno com a professora Elisa Cristina Ferreira, na Unilab, e o programa Master Mundus Eurofilosofia, um programa de mestrado internacional com sede em Toulouse, na França, e que é uma de diferentes universidades no mundo. Aqui no Brasil, o parceiro é a UFSCar, representada aqui pela professora Silênia, que é um cumprimento também, uma alegria ter você aqui na mesa. E a Unilab também é um parceiro, no entanto, nós, enquanto a UFSCar oferece uma formação de mestrado em filosofia, nós, na Unilab, oferecemos uma formação complementar, um estágio intensivo complementar aos estudantes internacionais que vêm fazer parte do seu mestrado aqui no Brasil. Então, no quadro dessa cooperação, nós organizamos este evento, este estágio, que consistiu em duas atividades. O seminário Filosofias no Sul Global, que procurou pensar iniciativas, correntes filosóficas, em diálogo com aquilo que se chama de o Sul Global, esse conceito crítico de Sul Global. Então, nós tivemos mesas, por exemplo, em nosso evento, tratando sobre a filosofia quenética, ou seja, a filosofia do Antigo Egito. Nós tivemos mesas com lideranças religiosas do Candomblé, ali da região do Reconca, onde a Unilab está instalada, tratando sobre a relação entre filosofia e cultura afro-brasileira. Nós tivemos mesas pensando a questão do gênero e da sexualidade no contexto africano, então, pegando o viés da filosofia política e dialogando com o contexto africano. E uma segunda atividade consistiu na realização do segundo encontro de geofilosofia. Nós já havíamos realizado o primeiro encontro em 2016, e nessa segunda edição nós buscamos, novamente, retomar esse conceito de Deleuze, que é a geofilosofia, mas buscando submetê-lo a um tratamento crítico, uma leitura crítica de uma perspectiva decolonial e do sul global, buscando questionar os seus limites ainda eurocêntricos e, ao mesmo tempo, obviamente, aprendendo tudo aquilo que ele envolve de potência para pensar algumas questões na filosofia. Ou seja, trata-se, ao mesmo tempo, de aproveitar, obviamente, o que há de rico nesse conceito de Deleuze, mas também abri-lo a outras perspectivas que, na leitura deleuzeana, são consideradas como meramente religiões. Por exemplo, a filosofia árabe, as filosofias asiáticas, a filosofia africana, embora ela nem seja mencionada por Deleuze. Então, a geofilosofia, tal como nós pensamos na Unilab, busca realizar esse diálogo com os outros espaços do pensamento, os outros continentes do pensamento. E, por isso, no contexto desse evento, nós pudemos ter a honra de receber um filósofo africano, senegalês, e que dedicou grande parte da sua obra a pensar a filosofia ocidental, mais tradicional, o seu trabalho sobre lógica e a matemática, mas também as tradições africanas da filosofia, como a cosmologia Banto, que aparece no pensamento de Sembor, tema, um dos temas do seu livro, também trabalhos dedicados à filosofia árabe. Então, nós tivemos a oportunidade de receber um filósofo que nos permite, na atualidade, entreter esse diálogo plural dentro da filosofia, ou pensar a filosofia para além dos seus limites, da sua geografia ocidental europeia. Portanto, uma filosofia pensada em diálogo com outros continentes do pensamento, digamos assim. Gostaria de sublinhar que nós pudemos realizar esse evento nesse contexto terrível pelo qual nós passamos, graças ao apoio do programa Master Mundos Eurofilosofia, que tornou possível, com um apoio financeiro à vida do professor Suleiman, assim como outros novidades que nós tivemos, e também o apoio que nós tivemos do Instituto Francês, órgão ligado à Embaixada Francesa no Brasil, aqui representado pelo Mançã Zonka, a quem eu agradeço muito pelo apoio dado durante todo esse percurso realizado até aqui. Então, esse é o contexto que nos trouxe até aqui hoje. No momento de realizar o nosso evento, na Unelab, nós pensamos, por que não potencializar ainda mais essa passagem de Suleiman? dessa sua passagem pelo Brasil, tornando possível a sua apresentação aqui em São Paulo. E foi então que a Unifesp, o Sandro, após eu fazer o convite, de braços abertos, aceitou nos receber aqui, e eu agradeço muito ao Sandro Cobol, agradeço à Selene que aceitou o convite para estar aqui hoje na mesa, para compartilhar esse momento conosco, e agradeço, evidentemente, ao professor Suleiman Bashir Dian, por estar conosco, compartilhando esse momento, e agradeço a Marli, que também se dispôs a estar aqui hoje conosco, para fazer esse trabalho para nós aqui hoje, qualificando ainda mais esse momento. Muito obrigado. Eu vou começar lá onde o Lever a terminado, em dizer, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui, e esse compartilhamento, essa discussão sobre o Bergson e o desenvolvimento da negritude. e muito obrigado a todos os que ont permitido a minha visita. Eu sou feliz de ter descobrido esse retravaio, essa reconfiguration da noção bêlosiana de geofilosofia, e é esse retravaio, e é esse retravaio, finalmente, que eu participo pela minha presença, a milhares de aborde. Então, também obrigado a todos vocês que organizaram esse conjunto de conferências e de eventos, e a grande alegria dele foi de constatar esse retrabalho, essa reconfiguração dessa noção, da qual você, por favor, também, reconhecida a mim. Então, um imenso obrigado a Cleber, que não é só o meu nome, que é o que me a imitou, mas também a que haveria hospitalidade na língua brasileira, a meu trabalho sobre o leitório post-colonial. E a você, Cleber, um grande obrigado por ser não só o administrador dele, enquanto pessoa, enquanto intelectual, mas por ser o administrador e aquele que permitiu o trabalho em língua portuguesa e edição brasileira. Obrigado também a Vincent, que a conviver a dita-teira, que a rendu o seu dia possível, e ele a rendu de vida, extremamente alegria. E um grande obrigado, Vincent, que sempre trabalha no sentido de tornar possível esse tipo de acontecimento, mas que acrescenta o professor, fez que isso, além de tudo, fosse extremamente agradável em toda a cidade dele. É para mim um imenso honneiro e um grande prazer de me retirar no departamento de filosofia universitário prestigioso e de ser acolhido por meu colega Sandro Corrol. É também uma grande honneira ser acolhido e ser recebido não só pelo professor Sandro Corrol, colega, mas por uma instituição tão importante, tão prestigiosa como esta. assim como é uma grande alegria e uma honra também de compartilhar esta mesa redonda, este panel com a professora Silene. e de ser acolhido e de ser acolhido e de ser acolhido uma Française que parla de português, eu descobri que você é uma portuguesa que parla de português. Você não tem conhecido isso. Eles ont compreendido. Eu acho que eles ont compreendido. En effet. E, após ter dito muito obrigado, eu me disse muito desculpe, muito desculpe de não falar português. Você está me entendendo, não é? Eu vou começar esta apresentação em falar, porque eu sei que eu sou parmi as bergsoniens eminentes. Eu não encontrei tantos bergsoniens em assim pouco de tempo, por muito tempo, e eu gostaria que nós reflexionamos sobre o fato que, justamente, bergsoniens é assim, que eu sou presente hoje. Ele quer começar a intervenção dele frisando o ponto que vocês já sabem, ele é bergsoniano, e há muito tempo no percurso dele, o que ele constata é que brotam bergsonianos do chão. Então, eu gostaria de repetir sobre esse imenso brotar, porque ele tem tantos bergsonianos. Se eu pose essa questão-lá e que eu regarde o paisagem filosófico francês, ele me faz, évidemment, o primeiro nome que me é em esplê, e que é um nome que vocês conhecem muito certamente, é o nome de Frederic Worms, que eu aprecio enormemente e que é um amigo. O Frederic Worms é um nome que vocês, com certeza, conhecem, e é o primeiro que ele gostaria de evocar, além de ser um território importante, é um amigo pessoal. Worms, você sabe que, em seu trabalho, nós temos a Frederic Worms uma periodização da filosofia francesa do século XX, dividindo em três momentos esse intervalo todo. E qual é o ponto de ligação, o ponto comum entre os três momentos, é que as obras importantes estão presentes em todos eles, e ele vai explicar como. É assim que, para ele, existe um primeiro momento entre os anos 1890 e os anos 1930, um momento durante o qual a grande questão, que define esse momento precisamente como um momento, é a questão do espírito. O primeiro grande momento, de 1890 a 1930, com cada um dos três momentos, tem uma questão central que o define, a deste período, é a questão do espírito, ou seja, o que em francês a gente chama de espírito, a mente. O segundo período, é aquele que vai de 1930 a 1960, e a questão que define como período é a questão da existência. E o terceiro momento que ele se situa entre os anos 1960 e os anos 1980, foi dominado pela questão da estrutura. E o terceiro e último momento é o que vai dos anos 1960 aos anos 1980, dominado pela questão central da estrutura. que é o primeiro momento. Então, é claro que a figura dominante desse primeiro intervalo, do primeiro momento, é o próprio Bergson. quando ele diz 1890 a 1930, em realidade, ele pensa 1889, que é a data de publicação, como você sabe, do décado sobre os vênios imediatos da consciência. Então, a data de publicação dos dados imediatos da consciência, vocês sabem, foi em 1989. Então, esse primeiro momento, ele se situa dos anos 90 a 30, mas, teoricamente, começa um ano antes pela publicação do livro do Bergson. Por que o professor começou por aí, falando dessa divisão em três momentos do professor Gómez? Para questionar se uma época, que é um período que já passou, pode, teoricamente, voltar. O fato de que Frédéric Gormes lui-même tenha jogado um papel tão importante na França, em que, como podemos dizer, uma resurgence de Bergson, parece ser um desmenti a essa sucessão de momentos. Então, essa sucessão, tanto quanto mecânica de períodos ou de momentos, se desmente pelo próprio fato de que houve uma ressurgência, um ressurgimento que o próprio professor Gómez representa desse pensamento do Bergson. Então, isso contraria a noção de sucessão cronológica. como se, em qualquer sorte, o momento do espírito representado por Bergson preste sua revanche agora, sobre o momento da existência e o momento da estrutura, que irão incidir um pouco em terra. Então, se o Bergson ganha relevância e volta à bairra, se sobrepondo aos dois outros momentos onde as questões centrais eram existentes e estruturas, essa espécie de revanche lança a questão. E o que é interessante é que o professor Gómez escreveu um livro fantástico justamente chamado Reviver. E esse título Reviver joue sur os mots. É um jogo de palavras, justamente, o título do livro. Então, esperando que o jogo de palavras possa ser traduzido em português, ele é o seguinte. Reviver é viver de novo. Isso é, exacto. Reviver é reviver, é viver de novo. Mas reviver é também se rememorar. Como diz, reviver os momentos boleiros ou reviver os momentos joelhos. Mas reviver também é rememorar, ou seja, rememorar, relembrar momentos de alegria ou de tristeza. Então, isso não funciona. Não funciona. E então, esse livro é um livro à la fois sobre a ética do soin, que consiste a tomar soin da vida em todas as formas. Então, esse livro é concomitantemente de uma obra sobre a ética do cuidado ou do cuidar da vida sobre todas as formas sobre as quais ela se apresenta. E é, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o trauma, sobre como o trauma nos obriga a uma reflexão sobre os momentos mais dolorosos. de uma certa maneira, porque, precisamente, ele s'agit de uma filosofia da vida e do revivre, e, justamente, de uma certa maneira, justamente porque se trata de uma filosofia da vida e do reviver, a filosofia bergsoniana não se deixa enfermer em um momento que seria agora passado. A filosofia do Bergson não se deixa circunscrever, não se deixa fechar num momento que pertence ao passado, que se fechou. Se, então, nós nos posamos a questão de saber porquê há essa resurgência do Bergsonismo. Então, a pergunta que se coloca aqui é por que esse reaparecimento, esse ressurgimento do bergsonismo? Por que tantas mentes brilhantes como a da professora sobre aqui no intervalo, brilhantes na universidade aqui onde nós estamos, no estado de São Paulo, pensam, refletem sobre esse assunto? Por que isso acontece nos Estados Unidos? Isso acontece na Inglaterra. O bergsoniano émerito a colaboração de 31 filósofos que todos, de uma maneira ou de outra, vão trabalhar sobre o bergson venando do mundo antigo. Na Inglaterra, um bergsoniano émerito importante, acaba de publicar uma obra coletiva com a colaboração de 31 filósofos do mundo todo, todos os bergsonianos. E se agir de alguém que vocês conhecem provavelmente, Mark Sinclair, que é o departamento de Humanidade da Universidade de Hamilton e que é associado editor do British Journal for the History of Last. Sancho do Faculdade. Toda essa parte de Inglês vocês entenderam, mas o professor Sinclair é da Faculdade de Hampton e o responsável da parte editorial de toda essa nomenclatura do Inglês. Minha hipótese, e isso eu gostaria de ter aqui também, Minha hipótese é precisamente porque o bergsonismo é uma filosofia do vivo que hoje a questão do trabalho ordinário da vida se pose a nós. A hipótese do professor é que justamente porque a filosofia do Bergson é uma filosofia do viver que esse tema do hoje tão atual da vida se coloca novamente pelo fato de a filosofia do Bergson ser uma filosofia da vida e sobre a vida. Aquilo que foi citado aqui na introdução a questão do sul do sul e sul do sul global por que que o impacto da filosofia do Bergson se faz com tanta prevenência com tanta importância nesse ânsito nessa discussão justamente disse o professor porque a filosofia dele é uma filosofia sobre a vida e sobre o trabalho da vida sobre o trabalho ordinário da vida e é e é que é que nós temos um viés político dele. Avant les philosophes de l'engagement, contre l'idée reçue, selon laquelle avant les philosophes de l'engagement que sont Sartre, Camus et évidemment les intellectuels marxistes, la philosophie française, celle de Bergson plus particulièrement, était purement métaphysique, sans véritable prise ni incidence sur le coup politique du monde. Et cela contre l'idée faite, l'idée recebida, de qu'avant les philosophes engagés, notamment Sartre, Camus et tous les philosophes marxistes de France, qu'avant il n'y avait pas une philosophie politique, qu'il n'y avait pas une philosophie métaphysique. Quand on y réfléchit, en général on mentionne deux choses pour la politique de Bergson. Premièrement, le fait qu'il a quand même mené une action diplomatique qui avait une certaine importance, après la guerre. Et deuxièmement, que sa réflexion a donné un fondement philosophique à la notion de société couverte. Et la société ouverte recebeu le fondement philosophique par la réflexion de Bergson. Qu'il faut, chez lui, entendre comme une société qui est toujours en train de sourire, toujours dans le processus de sourire. Et ce qu'il se dit par société ouverte ? Aquelle société qui est continuellement en processus de ouverture. Au nouveau, à l'étranger, et on pourrait dire aujourd'hui aux migrants. C'est ainsi que la pensée de Bergson a exercé ce qu'on pourrait appeler une influence politique progressiste qui mérite attention. C'est pour cela que la influence de Bergson mérite attention, parce qu'elle exerce et exerce une influence progressiste. Non pas des idées qui trouvaient une expression directement politique, mais des idées qui, bien qu'elles aient été en apparence purement métaphisiques, comme l'élan vital, la durée ou l'intuition, se sont avérées avoir des implications politiques. Et cela, je vois, non que Bergson ait un discours directement politique. La influence non est directe, mais elle se fait, même nous considérons que les trois eixos centraux du pensement du Bergman, qui sont l'élan vital, la durée et l'intuition, ont un impact, ont une influence sur la sphère politique. Justement, chez les pensants du Sud global. Justement, chez les pensants du Sud global. Alors, l'action, cette influence politique progressiste exercée par Bergson, parmi les pensants du Sud global, est le sujet du travail, que j'ai eu le honneur de voir traduit par Kléber. Et ce que il y a eu, l'action, de voir, traduit par le Préfer, s'est justement, cette œuvre présentée ici, est le centre justement de cette action, de l'influencer politique progressiste du Bergson, sur les pensants du Sud global. Alors, évidemment, l'exemple qui est dans ce livre, c'est l'exemple d'un philosophe de l'églot, comme Hébie-Paul Sédar Saint-Borpe. Então, o exemplo que está aqui como filósofo da negritude é o exemplo do professor Leopold, Seda Senghor. Mas antes de falar de Senghor e de sua conversa com Bergson, eu vou primeiro envisar a influência geral que Bergson teve no sul global.